Começou a maior liquidação de todos os tempos. OperaçãoLimpaStoqueUltrafarma.com Milhares de ofertas, a maior variedade de medicamentos de marca, medicamentos genéricos, medicamentos de prescrição médica, vitaminas e dermocosméticos. Tudo em promoção. Ultra-ofertas para você economizar. Mas aproveite, são poucos dias. OperaçãoLimpaStoqueUltrafarma.com De 22 a 31 de janeiro. Não perca! OperaçãoLimpaStoqueUltrafarma.com